Pato Branco, 20 de março de 2020. O prefeito decreta a situação de emergência por conta dos primeiros suspeitos. O vírus que se espalhou pelo mundo, o Covid-19, agora chega em nossa cidade. A partir daí, a pandemia do coronavírus mudou a face urbana do município. Os eventos públicos com aglomeração foram suspensos. Bares e restaurantes fecharam suas portas e começaram a utilizar da tecnologia para vender seus produtos. Realidade também dos serviços essenciais como os mercados. O isolamento que esteve no decreto, o site teve picos de vendas significativos. Reunimos mais oito pessoas para ajudar. Então, esse foi o primeiro impacto do coronavírus. Primeiro, uma grande venda. Depois, na semana seguinte, nós tivemos uma queda significativa da equipe. Já tinha algumas férias programadas. Tivemos que encaminhar essas pessoas para as férias. E alguns setores que nós desativamos da empresa também naquela segunda-feira, que como nós havíamos programado. açougue, padaria, cachorro-quente, pizza, vários outros setores, nós desativamos. Aí, resolvemos pôr chapas de acrílico. Aí, não tinha chapa de acrílico na cidade. Aí, colocamos um outro material aí, que ele é translúcido. Não é o melhor dele. Ele deveria ser transparente, o acrílico mesmo. Achamos em Beltrão. Beltrão não podia sair da cidade para ir buscar, porque Beltrão fechava naquele dia, já era quase seis horas da tarde. Então, achamos umas chapas aqui em Pato Branco e confeccionamos num domingo mesmo, naquele primeiro domingo, uma proteção dos operadores de caixas. Para evitar a contaminação comunitária, entradas da cidade foram bloqueadas. Quem precisar entrar agora, passa por barreiras que fazem o controle sanitário. A gente está ferindo a temperatura, vendo se tem alguns sintomas. Caso venha a ter, a gente está deslocando adequadamente a pessoa para o devido lugar de atendimento. É perguntado de onde vem, para onde a pessoa, o que a pessoa veio fazer na cidade, anotado o endereço, o telefone. A UPA 24 Horas se transformou para atender os pacientes com sintomas do coronavírus. Uma nova estrutura foi criada tanto para quem é atendido, como para quem faz o atendimento. Então, além de estrutura física, é equipe, é insumos, é paramentação também diferenciada para essa estrutura. Esses cuidados, eles foram, não posso nem dizer dobrados, eles foram triplicados. A nossa equipe, que atendia basicamente com o pijama cirúrgico, luvas e máscaras em determinados procedimentos, passaram a atender então hoje com um avental de manga longa que tem um peso relativamente grande. Nós estamos com uma máscara de proteção, então, que é a chamada Filtro 2, a N95, que ainda precisamos sobrepor a essa máscara, a máscara cirúrgica, pela escassez que está no mercado. Um ambulatório com dois consultórios foi montado antecipadamente para caso a cidade venha a sofrer com um pico de transmissões do vírus. Então, eles tramitarão por um fluxo que já está desenhado, pronto para colocar em funcionamento, onde o paciente vai ser acolhido, vai fazer higiene de mãos, tanto quanto ele faz aqui na UPA hoje. Ele vai ser avaliado pelo enfermeiro ou por um médico no setor de acolhimento e classificação de risco. Ele vai aguardar ser chamado, vai passar pela consulta médica naquela estrutura e já vai sair de lá com o seu kit de medicação sintomática. Quem frequentava a farmácia com a família agora é recomendado a entrar no ambiente sozinho. Cumprir com o distanciamento seguro foi uma das medidas implantadas. Começamos a organizar nossas filas, tudo com distanciamento de um metro e meio entre os clientes. Botamos também limites nos balcões, tanto de atendimento como de caixa. A partir de cada atendimento é feita a sepsia do balcão. O pessoal tem que usar diariamente com bastante frequência o álcool 70 nas mãos. Então, o que a gente redobrou? A gente disponibilizou para os clientes também. O cliente chega ali e já tem um álcool esperando a entrada do cliente para ele poder usar. Aferir pressão, colocar brincos, aferir a glicemia. Isso a gente acabou nesse período não fazendo porque já são processos mais demorados. O pessoal tem uma proximidade maior do cliente para proteger o cliente, para estar nos protegendo. Então, foi maneiras que a gente procurou se adequar ao momento que estamos hoje. Por conta de uma partícula invisível, a paisagem urbana de trabalho e agitação é trocada por atitudes de prevenção. Fizemos campanha que eu nunca imaginei que eu ia ir num meio de comunicação pedir para as pessoas virem menos no mercado. E isso aconteceu, não só eu, como alguns concorrentes aqui da cidade. Nessa loja, nós estamos com 50 carrinhos e 50 sextos. Acabou, eu fecho a porta. Então, eu vejo que nós estamos trabalhando abaixo do que o decreto permite. E eu acho que, assim, as pessoas têm que se conscientizar. Está na hora de cada um ajudar um pouco, né? Escolas fechadas e comércio quase em sua totalidade com as portas trancadas. ruas e avenidas ficaram silenciosas. Estamos todos armados na luta contra o coronavírus.